Senador Cleitinho detona todo o sistema nojento e podre da política brasileira. Se você não viu esse vídeo, você precisa assistir e usar esse vídeo para mostrar a essas pessoas como que a direita sempre esteve certa e como a esquerda sempre esteve errada. Essa visão do sistema, esse sistema podre que tem dentro da nossa política. E nós temos pessoas como o Cleitinho, o senador Cleitinho, que realmente veio para trabalhar e limpar o nosso sistema dessa podridão. Eles vivem um mundo paralelo, um mundo diferente do nosso. E você precisa assistir esse vídeo e mostrar aos seus amigos. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito, dá essa força para a gente aí. Vamos vencer essa batalha, vamos vencer. Nós temos três anos para que o Brasil venha se tornar um grande país novamente. É como os Estados Unidos, Make America Great Again. Então o Brasil é, faça o Brasil grande de novo. E nós temos três anos para isso. Então vamos lutar juntos para conseguir essa grande vitória. Dá o seu joinha, compartilhe com os seus amigos. Vamos direto ao assunto. Galera, eu estou mudando aqui o cenário do nosso estúdio. E cada vez mais você vai ver algumas coisas diferentes e melhores. Então vamos assistir agora esse vídeo do Cleitinho. Depois eu quero que você me diga se isso você achou melhor, está ficando legal. Por favor, comente sobre isso, porque é importante para que realmente... Vamos ver isso aqui. Bom, senadores, senadores, estudadores, essa casa da população brasileira que acompanha a gente pelo TV Senado. Eu queria só chamar a atenção aqui que o governo Lula quer voltar a usar o PNDS para financiar obras no exterior. Nesse sentido, você vai encaminhar pelo executivo ao Congresso Nacional. Então eu queria chamar a atenção do Congresso Nacional aqui, de nós senadores. Eu vou prestar bem atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui. Tem 15 países que estão devendo o Brasil aqui, gente. 15. Total dá quase 10 bilhões de dólares. Só Venezuela é 1 bilhão. Cuba, 120 milhões de dólares. Moçambique, 723 milhões de dólares. Moçambique. Então eu faço uma pergunta. Como é que vai prestar mais dinheiro para esse país que já está devendo aqui? Então é também. Então eu queria chamar a atenção aqui que eu tenho um projeto de resolução meu que está aqui, Deus, de fevereiro. E parece na régua lá o presidente, né, o presidente Pacheco, que disse que não ia despachar o projeto de resolução. Mas está dentro de fevereiro. E esse projeto é para espírito. Porque o país que estiver devendo não pode receber. Porque tem uma novela lá em Minas Gerais, o companheiro de Minas Gerais, da dívida do Becadota, que é do governador Romeu Zema. Mas ela vem desde 1998, que vários governadores passaram lá e acabaram com Minas Gerais. Destruíram Minas Gerais. Deixaram a dívida. Aqui você vê que é uma grande realidade, né? Você vê que o Cleitinho, ele realmente... Cara, isso são coisas óbvias, né? Não tem como discutir. Você vai emprestar dinheiro para países que você já emprestou e nunca te pagou? Não está vendo que isso é muito errado? Está muito podre tudo isso? Enquanto o Brasil está passando por tantas dificuldades, o sul do Brasil com muitos problemas, o norte do Brasil cheio de problemas, e vocês dando dinheiro para esses países que já deu calote, não faz o menor sentido. E aqui o Cleitinho vai para cima ali do Pacheco, né? Por quê? Porque o Pacheco, tudo indica, está concorrendo para uma eleição de governo de Minas. Ele tem atacado o Zema, né? Ele tem querendo destruir a direita em Minas. Tudo indica que o Pacheco vai ter o apoio do Lula em Minas Gerais. Então o Cleitinho dá um tapa na orelha ali do Pacheco também sobre essa situação. Porque o grande culpado das dívidas em Minas é o próprio governo do PT. E o que acontece? Por que não ajudar esses estados que estão com problemas? Não, querem ajudar outros países que já deram calote em tudo. Mas vamos lá que o melhor ainda está por vir. Vamos continuar lá. Olha só isso aqui. E aí agora, para esses países que estão em Venezuela, já podem prestar mais? Quer dizer, vai ter uma dívida deles? Eles devem, fica devendo e vai continuar prestar mais ainda? Minas Gerais quer daqui, Norte e Minas, Rádio e Tiõe. Como é que fica? Então eu peço para o governo federal aqui, né? Que tenha a atenção que tem para a Venezuela, para tudo, para esses países que ficam devendo. Para o Moçambique. Tenha com Minas Gerais. Tem que pagar uma dívida de Minas Gerais, gente. Esquece que é o governador Romeu Zema. Até porque não é o governador Romeu Zema que vai pagar a dívida, não. Quem vai pagar essa dívida aqui é o povo mineiro, pagando imposto. É eles que vão pagar essa dívida. Então, a mesma atenção, o mesmo carinho que tem para esses países devetores, tem a do Minas Gerais. Queria chamar a atenção aqui também, gente. Agora, pessoal, ele vai entrar num assunto muito, muito, muito forte. Porque, cara, o que ele falou ali é sensacional. Vocês em Minas estão de parabéns, né? Nós temos um senador horrível, que é o Pacheco. E nós temos um senador excelente, que é o Cleitinho. E é aquela coisa, né? Você está vendo um que trabalha para o povo, um que luta para o povo e um que luta contra o povo. Basicamente é isso. E, então, ele jogou ali a realidade. Vocês querem dar dinheiro para esses países ditadores. A gente sabe o que acontece. Nós não somos crianças inocentes. Ah, Fábio Lula dá o nosso dinheiro para esses países e eles nunca devolvem. Será que eles não devolvem mesmo? Hum, a gente sabe umas coisinhas que acontecem por aí, né? Mas o problema é esse. Não é nem para emprestar. Não é nem para emprestar. Mas olha só o que o Cleitinho fala nesse momento. Aqui o bicho começa a pegar de verdade. Vamos lá. Oh, oh, falar com a população brasileira. Quando o político, o governo federal, qualquer político é o senador, perfeito, perfeito. Falar que esse país não tem dinheiro, que esse país está quebrado, gente, não cai nessa ladainha, não. Porque eu penso o seguinte, quando você está quebrado, eu aprendi para o meu pai. Lá em Divinópolis tinha uma churrascarinha famosa chamada churrascarinha do Maurício. E de domingo, tradicional de domingo, eu levava meu pai, levava eu e meus irmãos para ir para lá. A gente quebrou. Meu pai deu para nós e falou isso para a minha mãe. Agora você faz, imagina, lá em casa. Não tem dinheiro de a gente ir todo domingo mais, não. Quer dizer, a gente quebrou. Não tinha dinheiro, não tem vergonha de falar. Sensacional, né? É dessa maneira que você realmente consegue chegar ao povo brasileiro. Entender o que é quebrado. Porque, pessoal, o Brasil é um país rico. O Brasil não é um país pobre. Mas o Brasil é um país que tem pobreza. Então, como que um país tão rico pode ter gente tão pobre? É um simples fato. Porque nós temos uma política que foi penetrada pela esquerda durante os últimos anos e eles destruíram o Brasil. E colocaram na cabeça do povo brasileiro que o governo vai cuidar deles. O governo, a raposa que tem comido despenado águias galinhas, vai cuidar da galinha. E o povo brasileiro, generalizando, acreditou nessa façanha do governo que é bom. Eles até mentem. Por exemplo, aqui você tem o Ronald Reagan, que ele falou, né? Cuidado quando o governo diz que vai tomar conta de você. São as palavras mais perigosas. Porque o governo não toma conta de você. O Lula, que se diz pai dos pobres, o que ele tá fazendo? Ele tá gastando algodão egípcio, é cama de não sei quantos mil, é lixo de não sei quantos mil, só gastando. E já gastou um bilhão esse ano só de viagem. Esse é só o primeiro ano. Tem mais pra vir. Mas olha só... Isso aqui vai te revoltar. Mas nós temos... Você tem que mostrar isso aqui pra aquele teu filho, seu primo, seu tio, que continua confiando nesse governo de esquerda. Vamos lá. Cara, 200 mil de Wi-Fi, 80 mil reais de roupa de cama. É o nosso dinheiro. Eles não estão preocupados em gastar esses nossos políticos, gastando o nosso dinheiro dessa forma. Por que não tem dinheiro pras obras? Por que não tem dinheiro pra fazer as coisas para o povo? Porque eles simplesmente vivem como marajás. Eles vivem como reis. Mas não é rei qualquer, não. É aqueles reis da Arábia Saudita. Aquele mesmo que eles diziam quando encontrou-se com Bolsonaro era um ditador sanguinário. E quando se encontrou com Lula, o mesmo meio de comunicação disse que era o príncipe herdeiro. Cara, parece até que são duas pessoas diferentes, né? O Lula se encontra com o cara, o príncipe herdeiro. O Bolsonaro encontra-se com a mesma pessoa. Bolsonaro se encontra com o ditador sanguinário. É mais ou menos isso. Pra você entender a jogada. Vamos lá. Doze tapetes por mais de 300 mil reais. 600 mil reais e aparelhos elétricos, né? Meu Deus do céu, geladeira, figobar, 600 mil. E o povo brasileiro aí, o pai dos pobres. Essa é a política. Esses são os políticos que nos representam. Você acha que esses políticos sabem o que o povo passa? Cara, esses senadores, tirando o Cleitinho, a maioria deles ali, nunca nem pegaram ônibus. Não sabem nem o que é andar de ônibus. Essa é a grande verdade. Vamos lá. Dois milhões de reais. Dois milhões de reais. Quase meio milhão de reais com isso aqui. Eu quero perguntar se o seu café da manhã, você pensa aqui. Vamos lá. Olha o café da manhã dos políticos. Vamos olhar. 45 mil reais. Preco de peco, 25 mil reais. Lobo canadense. É no louco do povo. 21 mil reais. Lobo canadense. Não sei nem que desgraça é essa, mas tem que ser canadense. Não pode ser brasileiro, não. É uma coisa até vergonhosa, né? Eu acho que o alimento que é servido para qualquer político dentro do nosso... Tem que ser tudo do Brasil. Principalmente o Brasil, que é um país riquíssimo em todo quanto é tipo de alimento. O Brasil não perde para nenhum país do mundo quando nós falamos de alimentos. Queijo. Não perde. O Brasil não perde para nenhum lado do mundo. Então, esses vagabundos ter que comprar coisas de outros países... Cara, eu estou dizendo para você. Realmente fica difícil. Nem sei o que é brioche. Esse portal que deu meio milhão de reais. Agora, só que na casa civil. Agora você começa a olhar isso aí nos ministérios e aí por aí vai. Então, eu queria chamar a atenção do povo brasileiro. Quando um político, aí um presidente da república, um senador, um prefeito, um deputado, falar que o país está quebrado, mostra esse vídeo para eles e mostra esse pronunciamento meu. O país nunca teve quebrado. É só questão de prioridade. Eles falam que a prioridade é o povo. Eu estou mostrando para vocês o que é prioridade aqui. A prioridade tem que ser o povo. Eu descanso de falar isso aqui. A política, gente, é para servir seu povo. O povo civil político. Não é nós que temos que servir vocês. Sensacional, né? Se nós tivéssemos mais senadores como o Cleitinho, o Brasil certamente estaria melhor. Mostra isso para esse teu filho, para esse teu irmão, para essa pessoa que ainda acredita nesses governantes que estavam aí por anos fazendo nada. É mais ou menos isso ainda. O Cleitinho arrebentou. Sensacional. Vamos fazer um giro de notícia agora rapidinho. Segura aí. Dá o seu joinha. Já deu o seu joinha. Se não deu, dê o seu joinha. Compartilha. Pessoal, você acha que ficou legal esse cenário que a gente está fazendo? Então, por exemplo, a tela grande fica aqui do lado, do outro lado. E quando eu coloco na tela grande, a gente bota uma outra câmera na tela. Que aí a imagem fica muito melhor. Eu acredito que o som também tenha melhorado. Pouco a pouco a gente vai melhorando. E quando a gente tiver que interagir, aí eu vou ter que me levantar e ir até no outro local ali onde está a tela grande. Porque aquilo ali é uma câmera focada na tela grande. Não esqueça, está aí o nosso Pix para você participar da vaquinha. É vidagringapix.com. Ajuda aí. Muitas pessoas estão ajudando com R$ 22,00. Outras pessoas ajudando com R$ 2,22. É uma vaquinha para a gente poder pagar e aí arrumar o nosso cenário aqui, o nosso estúdio. Vamos lá, galera. Um giro de notícias rapidinho. Polha diz que Flávio Dino é negro. Cara, aqui nos Estados Unidos nós já tivemos isso, né? Nós tivemos a Elizabeth Warren. A Elizabeth Warren é uma branquela, mais branco do que eu. E ela disse ser índia. Aí ela fez um exame e o exame dela contava, tipo, ela tinha 0,0001% de índia. E aí ela teve a cara de pau de sair na mídia e dizer, viu? Eu falei para vocês. Ela é muito imbecil. E nós falávamos, minha filha, eu, eu tenho mais sangue índio do que você. Entendeu? Então é a mesma coisa. O Flávio Dino agora é negro. Então isso é uma ofensa a todos os negros do Brasil, porque nós sabemos que ele não é negro, ele é uma pessoa, pode dizer, pardo, mas negro não é, a não ser que você seja muito esquerdista, doente, que você quer colocar isso como algum tipo de... E aquela coisa. O que se importa, né? O que importa se ele fosse ou não negro, né? Mas é inacreditável. O Erdogan volta a defender Hamas neste sábado. Não é terrorista. Ele fez a mesma coisa que o Lula, né? O Lula faz a mesma coisa. Então aí o Erdogan pensando como Lula. Lula está empenhando no projeto de alta destruição da Petrobras, desguzo. Olha, o Lula, ele não autodestrói a Petrobras. Eu vou discordar, porque a Petrobras é a fonte de riqueza de muitos políticos. Então não cabe a eles destruírem, porque eles se aproveitam dessas coisas, né? Vamos lá. Será antes contra. Lula agora diz que Brasil participará da OPEC+. Mas a intenção é convencer os demais a participarem... Deixa eu diminuir aqui para você ver melhor. A participarem... A desistirem do petróleo. O Lula agora, supostamente, né? Eu não sei se estava embriagado ou não. Ele diz que ele vai entrar na OPEC e vai assim tentar convencer os países que são ricos por causa do petróleo desistir de usar petróleo. É um absurdo, cara. Mas, peraí, peraí, deixa eu entender aqui. Você quer convencer... Por exemplo, a Arábia Saudita. Vamos usar um exemplo, né? A Arábia Saudita é o país que a única riqueza é o petróleo. Sem o petróleo seria uma miséria. Então o Lula, ele vai convencer a Arábia Saudita a deixar de ser rica, deixar de petróleo, para ser miserável sem usar petróleo. Rapaz, isso aí só engana esquerdista. Eu vou dizer uma coisa para você. O nível é inacreditável, né? O nível é complicado, galera. É complicado esse negócio aqui. Vamos lá. Lula, a TV árabe. Olha isso. Lula, a TV árabe. O que Jair faz é mais sério do que o ato terrorista. Rapaz, o Lula, ele sofre de problemas sérios. Então você vê como nós falamos, nós fizemos a live hoje, se você não assistiu, assiste a nossa live de hoje. E nós falávamos sobre o Lula. Muitas pessoas no Brasil, influenciadores e etc., eles estão achando que o Lula é um puxa-saco dos Estados Unidos. Mas você, o Lula, abertamente atacando o Israel e atacando os Estados Unidos e nunca atacando a China. Então você vê que quando ele fala dessa liderança que ele quer criar, uma liderança que nem o Congresso poderia questioná-los, é uma liderança totalmente comunista, tá? Totalmente comunista. Netanyahu é extremista e não se simboliza com o palestino, diz Lula. O Lula é um extremista que não se simboliza com os judeus, diz eu. Eu estou dizendo isso. Várias das falas do Lula são antissemitas. Várias das falas do Lula são muito preocupantes. Se o Lula fosse alguém de direita falando o que ele fala, já teria sido impeachment. Porque eles ganham na narrativa. Corte Internacional decide que Venezuela não pode anexar Guiana. Isso aqui é importantíssimo, porque a Corte Internacional decidiu. Então agora o mundo está olhando para a Venezuela para saber se a Venezuela, o que ela vai fazer. A Venezuela tem um líder que é um traficante de drogas, os Estados Unidos o procuram por crime de tráfico. E agora se o Maduro tentar continuar com isso aí, ele será também procurado pelo mundo internacional todo por agora, por ataque, crimes de guerra. Então é muito sério o que está acontecendo no nosso Brasil. Vamos ficar de olho, porque amanhã é esse plebiscito na Venezuela. Certamente o Lula vai querer ficar na Venezuela. Isso pode dar merda. Fábio, vai ter uma guerra? Ainda é cedo para dizer. Mas se os Estados Unidos agirem rápido e entrar ali na Guiana e falar, olha, meu amigo, nós estamos aqui. E se você quiser uma guerra, a gente vai ter que partir para o pau. Aí não vai ter guerra. Mas se os Estados Unidos não fizer nada, provavelmente a gente vai acabar tendo uma guerra. Bolsonaro reúne multidão em visita a Natal. Eu tenho alguns vídeos aqui, a gente pode mostrar para você rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguns vídeos aqui. porque realmente é sensacional. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, você vê que uma multidão, seguindo Bolsonaro, né? Uma multidão. E o que o previsente Bolsonaro, foi o que nós falamos na nossa live de hoje mais cedo, nós temos um programa chamado Rumo à Virada do Jogo. Esse programa a gente faz uma vez por semana, às vezes, quando a gente dá sorte, fazemos dois. E nós estamos no programa 11. Não sei se você já assistiu todos. É uma série que nós iremos fazer até 2026. Porque em 2026, a gente acredita que vai ser a grande guerra. E nós iremos vencer essa guerra. Nós estamos nos preparando para essa grande guerra de 2026, onde nós venceremos essa batalha, tá bom? Então, é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Que coisas boas aconteçam na sua vida. Se você gostou desse cenário, ainda tenho que trazer meus livros para colocar aqui. Colocar algumas coisas que a gente ainda tem. Mas o negócio é isso. É melhorar cada vez mais, para que você tenha uma qualidade melhor. Para que você possa compartilhar com os seus amigos. E assim, trazer a sua família para a verdade. Trazê-los para a verdade, para que a gente possa vencer essa batalha. Então, Deus abençoe todos vocês. Vejo vocês às seis da manhã. Vá no comentário, diz para mim se você está gostando desse estilo de cenário. Onde uma câmera foca o telão. E a outra câmera foca eu aqui no nosso escritório. E se tiver o mapa e tiver que interagir, eu iria, obviamente, lá no telão e mostrar para você, tá bom? Deus abençoe a todos.